Então bora lá, temos Alex do JP Dantas contra Lu Prado de Abigail, uma final de grandões, hein? Lembrando que o Lu Prado tá pela luz, então pra ele vencer o torneio ele tem que ganhar duas FT3 do JP Dantas, hein? Já tá pedando, se você está na Winners, vencer uma FT, basta. Se vai dar Abigail, se vai dar Alex, só um marombeiro. Chamou o pneu, e agora é mais, o pneu tá vindo, teve que pular. O que? O Abigail tentou agarrar, mas o Alex já tinha vazado pro outro lado, bem interessante isso. Não, se você for, agora é uma vez que o Eagle vem que nem um touro. Nossa, ótima jogada do JP! Ele usou o Parry do Vetrigger 1 pra absorver o golpe do Lu Prado. E com o bônus CA, ainda não matou. Hum, um bom elbow em Mirt. Que excelente jogada do JP, hein? Muito boa. O anti-aéreo do Luprado. O Luprado também tá excelente de anti-aéreos, hein? Fez um pulo muito cedo. Acabou que pegou o E-Shift ali do JP. Powerbomb. Como o Alex consegue segurar o Abigail, hein? É muito supino. Esperando o pneu. Boa defesa do JP. Baixar mais de novo o pneu? Enquanto não entra no voador. Entrou. Ativou o V-Trigger. O que será que ele vai fazer? Conversão bacana. Tenhou aqui com o V-Trigger 2. Nossa, ele deu um Command Grab depois do V-Shift do JP, cara. Isso aí não é verdadeiro, né? O JP podia pular se ele quisesse, mas o defendendo levou agarrão. Nossa, ótima jogada expressa final, hein? Nosso Frog Champ de aspirantes. Super good e super platina. O Abigail chama o pneu como se fosse um cachorrinho, né? Calma, Abigail. O pneu é um ser inanimado, né? Vai usar o CA? Vai usar o CA. Ele quer dar o máximo de dano possível. O cara vai ficar bem na vantagem no round. Dome Vral. Dash. Ah, ele tentou o Command Grab, mas foi agarrado. Tentou chamar o pneu. O pneu veio e protegeu o Abigail ainda o pneu. Caramba, se não fosse o pneu, eu acho que o Abigail estava ferrado, hein? Nossa, o Luprado está abusando dos flips. E com o chute médio agachado, ele finaliza essa partida. Mas foi por pouco, por pouquíssimo. Muito tensa a luta, gente. Nossa, que seja assim toda essa luta, né? Porque está muito boa. A luta está muito boa. 1-0, então, para o Prado. Prado. Ok, acabou resetando aí. Corrida do Abigail e o agarrão. O Alex vai ter um vídeo. O que? O Punch do nada. Acho que ele imaginou que o JP ia bater, né? Ah, absorveu o soco, mas absorveu o meu pneu, Alex. Será que você consegue? Acho que não, hein? O Prado está jogando de uma forma destemida. Está indo para cima. Olha, ele tentou de novo fazer aquela jogada. Só que o Alex troca de lado, né? Então ele dá esse first line aí. Não dá para agarrar o Alex ali, não. O Primeiro, o Prado vence. Esse é o primeiro round da segunda partida, hein? Bom antiaéreo. Bom pneu, ó o pneu. Bom antiaéreo do Budantas agora. Ih, Lariat no 3C. Isso dói, hein? Dói até em mim. o abrigo agarrão tá funcionando muito bem bom que eu mando grab agora no caso vai fazer o setup de pneu chamou ele protegido pelo abrigo ponte médio e acabou escapando de break por caso do abflip abflip deixou o abigail aéreo escapou do golpe do alex e ainda puniu o v-break cara não sei se foi pensado mas deu muito certo vamos ver aqui em câmera lenta no replay olha isso passou por baixo cara que jogada muito boa intencional ou não foi linda o prado a 2 a 0 em mais uma luta e ele reseta bracte e aí o trabalho tá um pai em um fogo no zóio e olha que já chegou muito bem aqui na final da A grande final pela Winners, derrotando oponentes bem difíceis. Mas agora parece que contra o Abigail, a estratégia dele não está sendo tão eficiente. What? Não entendi nada, hein? Um levantou com Abigail Punch X e outro com Ernie Drop X. Hum, tentou um comando de web, mas o Alec já tinha pulado. Boa conversão com Flash Up X. Mas era disso que o Dundas precisava, né? De algo que eu animasse a continuar jogando ainda pela vantagem da Winners. Power Bomb. E o Prado Dundas vem reverso no Lariate, hein? Boa conversão do Dundas. Uh, pena que ele não fez o Elmo para matar o Loprado. E agora, hein? Tá difícil pro Loprado, mas ele tem V-Trigger, tem CA. Não é possível, ainda mais com esse Jump Clean. Vai, 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 V-Trigger? Ele vai fazer, vai gastar o CA? Não, ainda não? Hum, tentou um comando de grab. Mas o JP levantou no V-Shift, a Invencível e a Grab. Não deu certo a jogada do JP do Loprado, né? Queria resetar ali, tentar um comando de grab. Mas o JP tava acordado, ó. Deu um V-Shift ótimo, escapou do comando de grab. E mesmo deu o seu próprio grab, né? Foi o suficiente pra derrotar o Loprado. Dois a um, então. Até não é que ele tinha em Critical Art também. Podia ter usado o Critical Art, né? Não sei se acha que não ia matar, mas ia deixar o Dundas com pouquíssima vida. Opa, bom filme de fraco, se não abriria o Ponte X, tem setup pra chamar o Pneu. E agora? Deixa eu comprar o Pneu servindo de anti-aéreo de novo. Jab, jab, bom anti-aéreo. O Loprado tá muito bom. Os anti-aéreos. É só um porradão, é só jabzão, jabzão da BG. Tanto mergulhar, não precisava da BRV, cara. É só punir o mergulho. Tá positivo aí. Clipe forte. Nossa, que confirma, ótimo. Que isso da O, que foi por uma de grab-ex. O Loprado vai perder ainda esse round, cara. O JP vai conseguir fazer esse comeback. Depois de um round, depois de uma jogada que tava entregue pro Loprado. Ok, ok. Ele conseguiu ainda levar o round. Reset points pro Loprado, então. Nossa, quanto um soco médio. O P reverso, que aqui é menos dois, né. Tem um golpe que tem armadura no treino. Três. Nossa, comou o gancho, comou o pneu, comou tudo ali. Vai pegar o overshift. E vai ter pneuzinho depois também. Com o pneu protegendo. O pneu pro alto. Uh, foi pneu com o gancho. Dois hits ali. O Loprado então consegue vencer por 3x1 e resetar a bracket, amigos. E a Big Gale. Bracket está resetada. Loprado 3, JP Dantas 1. É, teremos mais um set, hein. Teremos mais um set. Vamos ver o que o... O JP vai fazer pra tentar se adaptar, né. Porque, poxa... Ele conseguiu uma vitória, mas... O Loprado jogou melhor, né. Eu acho. Temos... Resets. Resets. The Grand Finals. Os dois estão na Luzers agora, né. Vamos ver. Novas apostas aí. Vamos apostar no JP. Vamos apostar no Loprado. Quem será que vai levar, hein. Logo tempo de edição 14. Edição a Esperantes. Logo, logo a tabela vai atualizar. Aqui foi 3x0 pro... 3x1, perdão, pro Loprado. Então temos bracket e reset, né. Se algum moderador puder aí atualizar o placar, muito agradecido. 3x1 pro Loprado. Então temos mais um set, porque o Loprado veio da Luzers, né. O JP não tinha perdido nenhum set. Então, como todo mundo tem o direito de perder menos um set, ele também tem, né. Então, tem o direito de perder um set. Também foi pra chave de repescagem, pra Luzers. E bora ver o que vai dar, né. Bora ver se ele vai conseguir se recuperar. Ou se o jogador de Abigail, depois ter vindo... Dar luzes ali, ó. Ele vem da Luzers Top 8. Ganhando Godman, ganhando Pablo, ganhando File Lima, ganhando Siricato Jasper, ganhando JP, agora tem que ganhar do JP mais uma vez no bracket e reset, que tá atualizado agora aí no placar pra vocês verem. Bora lá. Agora sim, não tem mais pra onde fugir. Último set. Quatro. Um gancho, cara. E fazer anti-aéreo de gancho do Abigail, você tem que estar esperando, né, porque o golpe é muito lento. Então, mostra que o Luzers tá preparado. Nossa, cortou o pisão do Alice, um jab, hein. Essa foi sorte. Tem que buscar um demais pneu, protegeu o Abigail de levar um dano ainda maior. Mais um gancho de anti-aéreo. Cara, não brinque com a reação do Luz Prado, que é do anti-aéreo. Bom pulo, bem na hora do chute forte, que o JP usou, provavelmente, pra ativar o V-Trigger dele, né. Dash, jab, jab. Flip de novo, tá positivo. Agora o chute forte entrou e ativou o V-Trigger. Lariat, agora é mais quatro. O Alex foi bem buffado. Ele foi tentar dar o golpe que quebra a defesa, né, mas bateu de cara no pneu. Não tinha mais life pra aguentar. Opa! Olha o luprado já usando todos os seus recursos pra ter vantagem de life. Olha, Miguel. Grum, grum. Bom com o firme no xixi médio agachado. O luprado tá aqui, tá, meus amigos. Essa luta foi toda luprado. Não teve nem o que questionar. Jogou demais, cara. 1x0 pra ele, hein. Já começa o Reset de uma forma excelente. 1x0 pra ele. 1x0 pra ele. 1x0 pra ele. 3x0 pra ele. 1x0 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 pra ele. de respeito, não quer perder assim, 3-1, 3-0, ele quer, porque só o Alex é capaz, eu vou ver se ele até a final da Winners, até a Grand Finals pela Winners também. Pneu! Essa borracha é grossa, hein, desse pneu. Fazendo uma luta muito boa agora. O lado tem o V-Krig, vai ativar. Não vai ativar, não vai dar uma rasteira pra ativar. Não vai ativar com nada, corrida, soco, não, tentou agarrar. Acabou que ele foi agarrado. Rasteira, what? Uma rasteira que o Luprado não puniu. O Jp ainda deu um agarrão pra trás depois, não entendi nada. Tudo igual ainda o 7, hein. Rasteira, um bloco de perto. O Luprado podia ter punido muito bem, não fez nada. Tentou dar sua própria rasteira... Ah, mas foi muito atrasado, eu vi ali. Foi da rasteira, mas muito atrasado. Fechou o round e pujou a Jp. A BPP piquei. A BPP piquei. O pneu deu tempo. A BPP mandou o pneu pra longe, mas foi agarrado. E agora, o flip é positivo. Não tente bater depois do flip forte. Até que impediu o flip forte de chegar em você. Oh, bobo. A absorção do Jp, mas ainda foi agarrado depois. Olha aí, dando soco forte. Acabou levando a voadora, hein. O cara tá pulando bastante. O Jp tem que ficar mais ligado nisso. Desce, comando de greve, o desce da Abigail é bem lento Levantou no H1 pra trás O top não estava preparado pra isso Opa, isso vai doer What? Reversa o Abigail Punch, vai ter pneu Dois contra um E o Abigail e o pneu venceram O backup CA vai pegar, porque o Luprado apertou o botão Ops, sorriu bem, mas acabou, vai pegar na hora Onde pode fazer o restante Dash e Abigail Rebe ali, na corridinha Dois a um, Luprado Tomando a liderança do set novamente Mais uma luta, ele fecha Vai ser consagrado o grande campeão Do Freud Champ Edição 14 Agora sim, bom, gente, do JP no clube do Luprado Pode jogar um agora mais reservado, né? Ou até mesmo arriscar mais se ele quiser Porque ele tá com uma luta de vantagem, né? Um pulo do JP no socão, hein? Aproveitou pra flexionar os músculos Dá counter no próximo hit Hyper Bomb O que? Que shot foi esse? O JP fez, deve ter sido algum erro de comando Tá bom Combo ali do Luprado Nossa, o JP levou todo o V-Trigger carregado Do Abigail E agora? Uma defesa Mas o Luprado tá indo pra cima Tá sendo agressivo O JP quer ativar o V-Trigger Mas cuidado com o foot forte Boa jogada A prisão tava Positiva ali depois Tava mais três Fez agarrão Boa jogada ali do JP Power Bomb Falei mais três Mas não Pisão em X é mais dois Uh, com esse Grab normal O Dantas então Empata o set, cara Tá bem diferente do primeiro, né? Bem diferente do primeiro É que ele tava perdendo De uma forma bem mais convincente Não fez duas partidas Aqui ele fez Nossa, vamos pra última luta, hein? 2x2 Não tem pra onde fugir Essa é definitivamente a última luta do torneio Se o Luprado vai nadar, nadar, nadar e morrer na praia Se ele vai conseguir fazer essa inclusive virada aí Vindo da Usas No top 8 E vencer o torneio ainda O JP não vai deixar isso de graça não, hein? Tá mostrando ele que tá vindo pra lutar Tá, tá tudo em si O Luprado acerta um bom Abriu o X Chama o pneu Mandou o pneu pra longe Mas perdeu um pouco de V-Gage, né? Até ativar o V-Trigger vai demorar Dash, comando de Grab Vai tirar muita vida Porque o JP tinha Life cinza E com esse overhead Luprado Fecha o primeiro round, hein? Totalmente points pra ele Ih, JP sentiu frio Colocar o casaco ali Opa, já usou o CA? Quer tirar bastante Life logo? Bom anti-aéreo de gancho O Luprado é muito bom nisso Um Tristicount Isso vai doer Ótimo Tem o aqui Tentou dar um steam ali Mas acabou sendo pisado O Luprado errou ali O follow-up Mas tudo bem Acertou um hit Ativou o V-Trigger Cabeçada tem o aqui E agora? Cabeçada É menos dois Tentou apertar o botão Não Levou counter Um ótimo confirme do JP Double set point pros dois, amigos Que luta, hein? Que luta Tudo pode acontecer agora, hein? Double set point pros dois Foi aí do nosso Double set point Ou set point pros dois Hyperbomb E isso tira uma lapa, cara Olha o stand do Luprado também Como tá alto Ele tem que tomar cuidado Um monte de aéreo Vai usar o V-T CA? Vai usar o CA Ora, 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 ora Vai igualar os Lifes, hein? Tira até mais um pouquinho Um tanto de Lifes vermelho Dash Command Grab Dash do Luprado é lento, hein? O JP tanto a não estivar Será que mata? Matou! Matou, cara O dano desse agarrão Então por 3x2 O Luprado é o campeão do nosso Frog Champ Edição 14 de aspirantes Vamos rever essa última jogada ali O JP tava louco pra ativar o V-Trigger Com chute forte D1 O I-F-O Aí depois ele tentou o segundo Que foi interrompido, ó O I-F-O Aí tentou o outro ali Foi interrompido pelo agarrão, ó O Luprado, então Nosso grande vencedor do Frog Champ 14 de edição aspirantes Parabéns, Luprado Jogou demais, viu? Tchau 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 Tchau